A calma tempestade do meu interior Minha alma agitada, clica, é sempre a tensão E as ondas de dúvidas que vem com o mundo me ama Na febrada as ondas de contas, os cheiros do meu coração Na revelação, vem me assustar No silêncio, venha comigo falar No silêncio, venha me amar É no silêncio que eu posso declarar A calma tempestade do meu interior Minha alma agitada, clica, é sempre a tensão E as ondas de dúvidas que vem com o mundo me ama Na febrada as ondas de contas, os cheiros do meu coração Na revelação, vem me assustar No silêncio, venha comigo falar No silêncio, venha comigo falar É no silêncio, venha comigo falar 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 No silêncio, venha comigo falar